E o Vitrine TV está aqui na loja Aroma dos Caetés, a loja que chegou chegando, a loja mais linda e perfumada da cidade. Está convidando você a ver conhecer toda a linha completa da Natura, linha de tratamento corporal, facial, dos cabelos, novidades mil pra você. Venha conhecer a loja e se encantar e conhecer as novidades com o lançamento da nova embalagem Kayak. A fragrância continua a mesma, mas a embalagem muito mais ecológica, um formato bem diferente e muito mais especial que você encontra aqui na loja. E falando de beleza, a linha Cronos é perfeita, né Celiana? Exatamente, falando especificamente desse cero hidratante que vai tratar diferentes camadas da sua pele, combatendo linhas de expressões e rugas com mais de 75% de ácido hialurônico. Então venham conhecer. Então venha fazer uma visita e se encantar com as novidades da loja Aroma dos Caetés, aberta das 8 da manhã até as 8 da noite e não fecha para o almoço. Faça uma visita. Aroma dos Caetés, esperando por você aqui na Avenida Barão de Caponema, esquina com a Travessa Justo Xermão. Vem pra cá.